Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas, entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal.